Fala galerinha do canal Davi Guilherme, estamos começando aqui mais um vídeo, né pai? A vida fez naquele canal que a gente fez hoje Certo, já deixa teu like aí se é novo no canal, se inscreve e deixa teu like Davi vai mostrar pra vocês aqui agora a batalha de que pai? De hip e rap Isso aí galerinha, vai começar a música hein? Se prepara Davi Tá bom, eu vou preparar aqui uma batalha nova Certo Com vocês Davi Guilherme E aí pai, no teu canal vai ter o que? O meu canal vai ter o canal especial do Youtube, sou eu É isso aí pai Já pede pro pessoal se inscrever no canal né pai? Eita, começou hein? Mas é verdade, eu não vou dançar não Eu vou deixar você escutar a música Na verdade eu não vou dançar É só pra te mostrar o que é difícil Se você quer ver, é só eu vou deixar você mais ansioso, quer ver? Pode ver É só eu vou deixar você mais ansioso, quer ver? É só eu vou deixar você mais ansioso 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 É só eu vou deixar você mais ansioso